E da família, e da alegria, e da mamãe, e da papai, e do povo lindo. E chegando mais uma vez nessa vila maravilhosa, estamos aqui em Ponte da Barca. Hoje vamos comer aquela pizza de novo, que a gente só comentou por cima, mas hoje vamos mostrar com mais detalhes. Nós viemos almoçar aqui e aproveitar esse lugar maravilhoso, é bonito de mar aqui, pelo amor de Deus. Pó, vila bonita, e o pizza gostosa. Essa junção fez a gente sair de casa e vir bater aqui, em plena quinta-feira, com almoço maravilhoso mesmo. Aqui é muito gostoso, não é, amor? Maravilhoso. A pizza e o lugar, os dois, eu acho que não sei quem é melhor. Eu acho que é a união perfeita. Vale você sair aí de Braga, até do Porto, e vir pra cá dar uma volta. Você já aproveita a passeia por uma das vila mais famosas de Portugal, vir pra cá lanchar, comer uma comida boa. Ter pessoas simpaticíssimas, já chegando aqui na praça principal. A entrada não é, essa é a próxima. A gente já brincou aqui com as minhas já outra vez, encontramos até uns meninos aqui, uns adolescentes. Foi super legal, foi bem revertida, a entrada já é aqui. Aqui é a Casa da Misericórdia, inclusive, vamos entrar agora aqui à esquerda. Você já pode até ver. Esse brand aí é a Casa da Misericórdia, o hospital. Paralhe, tem um parquinho infantil aqui. Da outra vez que vimos, brincamos muito com as meninas. Hoje é um passeio em casal com amigos. E essa é a Rua do Brasil. Na Rua do Brasil? É. Meta aí no Google aí, ó. Meta no Google Maps. Rua do Brasil, Ponte da Barca. Olha aí, Plácido aí, escrito nosso. Lá direto da Flórida, dos Estados Unidos. Nasceu aqui de Ponte da Barca. Ele que sempre comenta nos vídeos, tá sempre por aí. Tá certo. O beijão tava aqui encucado porque tava... A gente passou da rua da pizzaria, mas o GPS que andava pra fazer esse balão, é porque ali é contramão. Exatamente. A gente não tem como entrar aqui, mas já tava na rua da pizzaria. Por isso que a gente ia na pequena pausa, porque eu estava encucada. Mas aproveita e dá mais uma voltinha, anda com você, conhece mais um pouquinho. São aqui, é mais um minutinho de passeio. N203, estamos entrando agora. Olha só, N203 Nacional, saindo da Rua do Brasil. É, saindo da Rua do Brasil. Mas, ó, chegando na Rua do Brasil, depois do lado da Santa Casa da Misericórdia, já fica ali a pizzaria já. E uma coisa diferente é que o Brasil aí também é escrito com S, B. Aqui à direita. Com S ou com Z, meu amor? Com S. Mas o Brasil é com S, B, não? Exatamente. Mas antes não era com Z, então deve ser uma rua nova. O nome da rua deve ser novo. Rua Angola. Aqui é a Rua Angola. E é pra cá. Eu já ia cometer esse erro da outra vez. Eu ia entrar nessa rua e a rua é essa daqui. Que é a Rua do Imigrante. É porque parece que errou. Mas é aqui, ó. Da outra vez eu quase cometei esse mesmo erro. Pronto. Chegamos na rua. Agora vamos comer. E, ó, deixa eu dar aqui uma vista de olhos aqui pra você ter uma ideia de preço. O pessoal é sempre curioso. A gente vai comer rodízio de novo. Porque rodízio come tudo. Ó. Você pede uma pizza dessa aqui, é 13, 19, ó. Você pede um rodízio e já come tudo. Aqui, ó. Tem os tamanhos aqui também. Você pode, de repente, um casal dá pra comer de 24 ou de 33. Mais ou menos isso aqui, ó. Os valores. Dá uma pausa no vídeo aí que você consegue ver tudo. Esse aqui com fome vai ver que deve ser muito gostoso. Olha. Pizzas estandas. As pizzas mais normais. Calzone. Pastas. Forno, gratinadas e parmegianas. E tem aqui ainda a carta de vinho nacional também. Vinho verde, rosê e tinto. Tem aqui vinho maduro também. Tem uns preços aqui. Você pode falar. Gosto muito de vinho do Alentejo. Vinho tinto. E, ó, lá vamos olhar lá pra fora. Vem a bota que você viu no vídeo de ontem, lá de Arcos, ó. Sueli quer fazer todo mundo voltar pra Arcos de Valdivês pra comprar a bota. Lá vai lá mostrar o desespero. Bota de 5 ouro, meu filho. Não é todo dia, não. Deixa eu mostrar pra você porque que eu vim bater aqui em Ponta Baca pra comer uma pizza. Olha aí, velho. Olha aí. Certificado, certificado. Campeonato Português. Prêmio. Primeiro lugar. Olha aqui, ó. Certificado. Rapaz, o cabo é famoso, velho. O cabo é famoso. O cabo é bom. Aí. O negócio vale a pena. As pizzas são muito, muito boas. Enquanto a gente tá aqui esperando chegar as pizzas, ó. Tá lindo. O mozão mostrando pras pessoas. Ih. Ah, isso aí dá, velho. Querendo convencer todo mundo a gastar dinheiro. Olha, velho, a rebota. Vai, vai. E olha, chegou aqui uma embaladinha aqui de queijo, filhombre, ó. Tem aqui com barbecue também. Olha aqui. Bora. E chegamos agora aqui com a Marguerita. Olha como tá bonito, ó. E temos essa que foi uma queridinha da última vez, ó. Camarão. Olha isso aqui. Um salamezinho maravilhoso. Rapaz, esse queijinho top, ó. Tudo artesanal. Chegou aqui uma doce aqui maravilhosa, ó. Tem aqui um morel, Nutella. Ai, rapaz. Isso aqui é uma perdição. Vai, Bessão. Pega lá, Bessão, pra tu. Obrigada, amor. Essa tá demais, hein? Tá. E já tá ali, Donielsa e Larissa. Donielsa tá voltando pro Brasil e fez questão de voltar aqui pra aproveitar a pizza do Dinando. E chegando em casa da escola, tá linda. Tá. Vamos ver o presente? Sim. Vamos ver o presente. Olha quantos prazeres. Esse é só da mamãe, esse é da Liv e esse é o da Natália. Vamos abrir, Natália? Vamos. A Thalinha rajogou tudo no chão. Rajogou tudo. Vai ter que arrumar tudo depois. Tá ansiosa? Quer abrir primeiro qual? Das mamãe, o da Natália ou da Liv? Da Natália? Vamos abrir. Vamos ver. Ai, que lindo. É uma bota. Cadê a bota? Mostra aqui pras pessoas do Portugal Diário. Oh, tem uma bota preta. Que linda essa bota preta da Natália. Gostou, filha? Ó. Isso aí vem dentro, né? Mostra a bota aqui pras pessoas. Ó. Mostra a bota aqui, amor. Que bota mais. E olha que tem. Embaixo. O que é isso que tem embaixo? E olha só. Muito bonito, não é? Uhum. Agora já vai experimentar a botinha nova dela? Isso aqui vem embaixo, né? E o que é isso na sua cabeça, na sua testa? É o grude. É o grude? Sim. Tá bom. Vamos ver a botinha. Olha que macia. Olha que botinha top. Vamos ver. Eita, menino. Tá no estilo ela, viu? O mozão teve que abrir aqui a lateral. Tava muito apertado. Tava muito apertado pra colocar o pezinho dela aqui dentro. Vamos ver se agora vai. Agora vai. Expectativa. Expectativa. Meu Deus, que linda. Meu Deus, que linda. Meu Deus, já tá ali como você é linda, filha. Tem que amarrar o sapato. Tem a bota. Que linda. Olha o tatuamento do pezinho. No estilo? Eita. Deixa eu mostrar aqui pras pessoas. Dá aqui teu pezinho. Pra mostrar como é que ficou. Olha que coisa mais linda. Eu tenho condições pra ter uma menina bonita desse jeito. Usando uma palma. Meu Deus do céu, é muito linda. Natália, você é muito linda. Para de ser tão linda. Natália, você é muito linda. Eu tô vendo uma coisa aqui na caixa de mão. Olha, que bonita. Ela tá vendo a outra. Mais segredo. Depois vai ter outra mamãe que eu vou ver. É o quê, filha? Que você tá olhando? Ó. É uma bota rosa da mamãe. É rosa? Psss. Mais segredo. Tem que mostrar a primeira sua. Vai. Levanta, mostra pras pessoas. Vai, desfila pras pessoas verem. Meu Deus do céu. Que bota mais linda. Isso é a pose, é filha? Pronto. Agora vamos ver as outras. Vamos mostrar. Mostra a da mana. Vamos ver as outras. Você quer mostrar primeiro essa? Então mostra essa, vá. Então mostra. Vamos ver essa. Meu Deus. Meu Deus, olha a bota rosa da mamãe. Essa é de Lívia. A de Lívia? Vamos ver a de Lívia. Olha, combinando igual a sua. Olha. É igual a da Natália. Mostra aqui pros amiguinhos. Vem cá. Olha que botinha linda. Olha que coisa fofa. Bipocototinho. O tamanho da minha mão. Meu Deus, não tenho condições. E a outra da mamãe? Já teve a outra da mamãe, combinando. Pega aqui pra mostrar também, filhota. Olha que linda. Olha a mamãe. Vai ficar você e a mamãe iguais. Em conjuntos. Gostou? E a Lívia. E a Lívia também. Só falta o papai. Cadê o papai? Não tem. Não tem. Só pras meninas. Vai derrubar tudo aí. O que é isso, Natália? Deu na caixa só. Você tá brincando com todos os sapatos, é? É. Tá aqui, papai. Traga. Vai. Essa arrumação. Essa arrumação. É maior do que ela. Ai, meu Deus. Não existe não. Gostou dos presentes. Tá muito feliz, né? Já tá a porta da sua mãe lá no chão, ó. Você deixou lá no chão, ó. Não. A mamãe já deixou no chão. Fê, a mamãe? Sim. Calma, mamãe. Sim, eu quero que eu te abote. Um presente do papai. O outro, o fraco. E aí, o desconto, ó. 17 por 5. Incrível, né, velho? Sensacional. 5 euros. E voltamos algumas horas depois, porque voltamos pra comprar mais, visão. Eu descobri que a loja tinha uma filial próxima à nossa casa, né? Aqui meia dela. E então, nós fomos lá pra ver se achávamos mais opções. Eu achei mais opções legais. Comprei um sapatinho pra livrinha. Olha que coisinha mais fofa. Um sapatinho preto. Achei muito bonito. Também 5 euros. Tudo foi 5 euros, tá? Um sapato pra usar com o meu terninho beige. Pro trabalho, né? Eu achei muito bonito ele. Achei que combinaria bem com os meus ternos. Pra quando for mostrar imóvel, né? Pra quando eu for mostrar os imóveis. Pra quando for nas visitas, né? Com os clientes. Então, eu achei bem legal. Bem bonito. Esse daqui é do mozão. Eita, que é prazer, gente. Olha só que bonita essa bota. Não sei o preço, mas vale o prazer. Ô, beijão, mas aí eu comprei pra você, né? Obviamente, a intenção é a coisa. E vale muito mais que isso. Inclusive, todos valem muito mais do que o valor que ele pagou. Exatamente. Todos valem muito mais. Tava na promoção por 17, né, beijão? 17. Esse daqui eu comprei pra Larissa. Porque era o tamanho dela. Ela pediu pra ver se tinha o tamanho dela e tinha. Ela gostou muito dessa daqui. Eu comprei pra ela. Aí eu comprei outros dois presentes. Comprei esse daqui pra Dila. Que ela pediu também. Aí eu achei o tamanho dela. É a cara dela, inclusive. É a cara dela, justamente. Muito lindo e esse daqui pra Juli, a filha dela. Olha que lindo. Ai, que fofo. E teve mais um seu aqui, né, beijão? Ou esse aqui já era o outro? Esse aqui já era do outro. É, é a cara dela. Esse daqui é meu, mas esse eu comprei lá na loja de arte de várias vezes. Pois é, beijão, vai ficar realmente uma gata com esses sapatos novos. Único canal de Portugal Convido todos os dias Portugal Diário E aí O que é isso?